Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias e matam a sede da população Águas que caem das pedras, do véu das cascadas, rocam de travão E depois dormem tranquilas no leito dos lagos No leito dos lagos